Vidas no meu ser, e eu sem ti não sei viver, moça, bailar Alalalalalalala, 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 moça, bailar Vistas no meu ser, tou límite no meu ser, e eu sem ti não sei viver, moça, bailar Alá, alalalalalalala, alalalalalalala, Doo límite no meu ser, e eu sem ti não sei viver, moça, bailar E contigo terminei Tu iluminas o meu ser E eu senti no sé viver Força vai lá Força vai lá Sempre contigo terminei Tu iluminas o meu ser E eu senti no sé viver Força vai lá 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 Força vai lá